O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. O dia cai de bênçãos, Jesus não pegue para a paz. Amém. 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 Amém.